Fala aí galera, Abranauti aqui, eu gostei de vocês mais um vídeo, mas aqui é um pequeno gameplay do 2012 que em breve eu posso trazer uns gameplays, então é isso aí, é só um pequeno gameplay aqui que eu vou mostrar pra vocês, se gostou desse vídeo clique em gostei, se não gostou clique em não gostei e deixe no comentário a razão, é isso aí, valeu, falou galera Tchau 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 Tchau